Música Que delícia, mano Música 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 Alá, rapaziada, quer assistir o meu canal? Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo Ao guitarrista chamado Michel Oliveira Se você gostou dessa ideia de vídeo, já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Música 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 o meu orgulho me tirou do jardim que isso em sua humildade colocou o jardim aqui pesado e se eu vender tudo que tenho em troca do amor eu falharia pois o amor não se calma e nem se merece o amor se ganha de graça o recebe eu quero conhecer jesus aleluia eu quero conhecer jesus meu amado é o mais belo em ti melhores de milhares meu amado é o mais belo em ti e isso é possível da voz jo guarantees pô, é bem difícil tocar esse refrão e do rock em tenha Ryan desejo meu amor é bem quebrado bem difícil contar esse refrão Mas tudo bom! A metal operada está em dia! O que é isso? O que é isso? Muito bom! O som fica difícil! Gostar! O que é isso? 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 Ótimo! O que é isso? 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 Glória a Deus Bom demais! O que é isso? Então o que é isso? Esse foi o nosso vídeo de hoje! Só uma música difícil de ser cantada! E os caras encaixaram muito bem no rock, mano! Rock e a chip! Que isso? Ficou muito maneiro! Então é isso rapaziada! Esse foi o nosso vídeo de hoje! Espero muito que você tenha gostado! Se você gostou, deixa o seu likezão aí! Se inscreve no canal! Porque isso me ajuda bastante! E eu vou deixar também uma indicação de vídeo bem aqui em cima, pra você continuar nosso canal assistindo e se divertindo. Nosso vídeo vai ficando por aqui, um abraço, fique com Deus.